Abastecer os tanques de tinta e instalar os cabeçotes de impressão nas impressoras das séries HP Ink Tank 310, Ink Tank Wireless 410 e Smart Tank Wireless 450. Confirme se a impressora está em uma superfície lisa e aperte o botão Liga-desliga. Agora, pegue os frascos de tinta e nós completaremos os tanques de tinta utilizando o processo de recarga sem derramamento. Primeiramente, verifique se a válvula de tinta está na posição destravada, vertical. Erga a tampa do tanque de tinta. Retire a tampa da tinta amarela. Para estas etapas, a HP recomenda colocar todos os materiais de tinta sobre o papelão que foi retirado da caixa anteriormente. Retire o frasco de tinta amarela da embalagem plástica. Coloque o frasco em uma superfície nivelada e gire a tampa para removê-la. Remova lentamente o lacre do frasco de tinta e coloque-o sobre o papelão. Recoloque a tampa no frasco de tinta, verificando se está apertado. Abra a tampa. Vire o frasco de cabeça para baixo no tubo do tanque de tinta. Não aperte o frasco de tinta em nenhum momento durante o processo de recarga. Com o tanque cheio, retire lentamente o frasco do tanque, mantendo-o virado para cima. Vire o frasco para cima e feche a tampa para ajudar a conter a tinta na área do tubo. E recoloque a tampa da tinta amarela. Repita o mesmo processo para abastecer os tanques de tinta ciano, magenta e preta. A seguir, instalaremos os cabeçotes de impressão. Remova o cabeçote de impressão colorida da embalagem. Remova o cabeçote de impressão preta da embalagem. Abra a porta frontal e a porta de acesso aos cabeçotes de impressão. O carro de impressão se moverá para o centro da impressora. Se o carro de impressão não se mover, verifique se a impressora está ligada. Retire o conector do cabeçote de impressão colorida. Então, usando a guia, remova a fita de proteção dos contatos. Segure o cabeçote de impressão pelos lados, para evitar tocar nos contatos e injetores de tinta. Primeiramente, instalaremos o cabeçote de impressão colorida. Empurre para baixo para abrir a trava azul do carro de impressão. Deslize o cabeçote de impressão até que se encaixe. A seguir, retire a fita e o conector do cabeçote de impressão preta. Segurando o cabeçote de impressão pelas laterais, deslize-o até que se encaixe no lugar. Assim que ambos os cabeçotes de impressão estiverem instalados, pressione firmemente para baixo a trava azul do cabeçote de impressão. Lembre-se de fechar a trava azul do cabeçote de impressão para que a impressora funcione corretamente. Feche a porta de acesso aos cabeçotes de impressão e feche a porta frontal. Isto conclui a instalação dos cabeçotes de impressão. Seguração dos cabeçotes de impressão e feche a porta frontal. Seguração dos cabeçotes de impressão e feche a porta frontal.